...mas a verdade ele é a ponta gordurosa do contrafilé, né? Então tem muito sabor e tal, mas é o... Então de São Paulo é o único que é uma carne só, tá? Ele é um x-salada que é diferente porque ele tem queijo e presunto Porque os paulistas insistem em colocar essa merda em tudo que é comida que eles fazem lá em São Paulo Queijo e presunto, qualquer lugar que você vá lá tem tudo com queijo e presunto Eu odeio queijo e presunto, então essa é a minha lembrança de São Paulo Ele é um x-salada com queijo e presunto e carne de ancho, só isso Não tá aqui ainda, vamos lá fazendo Depois de São Paulo eu fui pra Salvador Salvador então ele tem uma... É um mix de alcatra e contrafilé, tá? Só que ele é basicamente pimenta, pimenta e pimenta Então ele tem... Ele tem um molho de pimentão verde, pimentão amarelo e pimentão vermelho E ele tem umas pimentas que usa pra fazer nachos e farritas e essas coisas mexicanas Eu usei só pimentas mexicanas porque ninguém merece hambúrguer com azeite de dendê O molho dele é mexicano e ele tem aqueles ralopinhos que são as pimentas americanas que pegam fogo Qual é o pimentado? O Salvador, esse é o mega superíperu pra pimentado Pra diminuir a pimenta, eu troquei a maionese por sur cream Que é um tempero levinho mexicano A base de leite vencido talhado e suco de limão Mas é uma delícia A gente faz com creme de leite porque a gente não consegue talhar leite aqui em casa Aí tem um Kassel O Kassel não tá pronto ainda, mas deve ser o próximo que vai chegar aqui O Kassel foi uma cidade que eu morei na Alemanha pra um projeto em torno de seis meses É um hambúrguer pós-moderno Ele é pós-moderno, transvanguada e o recheio fica do lado de fora Então ele tem o hambúrguer dentro E do lado de fora ele tem uma salsicha com um molho de curry Que é o currywurst que eles adoram, eu pelo menos adorava Eu deixava de almoçar pra ir nas estações de trem e comer pão com currywurst E aquela cerveja de meio litro que é menor que eles tem lá Então o Kassel dá um pouco de trabalho pra comer Porque a salsicha fica do lado de fora e você tem que se equilibrar pra conseguir comer aquilo Mas depois que você aprende o Sistemão Kassel fica uma delícia, fica maravilhoso Demora um tempo pra pegar o jeito Eu demorei três meses pra conseguir pedir pãozinho na padaria É o dia que eu consegui comecei a pular no meio da padaria Até você tirar os erros da garganta demora uns três meses de modificação fonética Ganhar o respeito dos locais É, porque eles não entendem e não fazem a menor questão de entender Fica olhando pra sua cara até você se humilhar e apontar o que você quer lá no negócio Se humilhar Aí o cara vai lá e pega Você fala inglês? Não, que inglês? Alemão Você fala em Kassel Você fala em Berlim, você fala em Frankfurt em Kassel Você fala alemão ou nada Bom, depois de Kassel, Natal, o de Natal não tá pronto Mas é um hambúrguer básico também Capricha aí na explicação do Natal, hein? Quero saber O Natal é um hambúrguer básico Ele tem um blend de alcatra com contrafilé Todos eles são com maionese caseira Todos os molhos de maionese a gente fez ontem O de Natal é maionese branca Ela é bem simples assim, mas maravilhosamente deliciosa E o diferencial dele é que ele leva uma pipoca bocos em cima Ai, não! Ok, roubo, pipoca bocos! Acertou! Agradou geral Na verdade o hambúrguer dele tinha um furo no meio Mas a gente não teve tempo de fazer Porque o hambúrguer é a representação dos roubos que vocês tiveram Em de oito anos de governo e prefeitura E como só falta a partezinha do meio Todo mundo sabe o que tá faltando, mas ninguém reclama Muito bom, muito bom A gente desiste do que com a areia do Morro do Careca, né? É, o Morro do Careca tem que proteger E o último é o Portugal, tá? Que tá quase pronto, tá? Tá ali, ó Achei que esse aqui é o Portugal Ah, o Portugal tá pronto, esse aqui Esse é o Portugal O conceito do hambúrguer português é um pouco diferente, tá? Porque assim... Não, não, mas tem muitas coisas que tem em Portugal A carne é mesmo em todos, só muda em São Paulo Então, de Portugal, eu fiz a maionese com páprica e alho Que é um tempero bem português, usei várias comidas lá E tem aquelas coisas que eles comem sempre e que a gente come só em festa Tipo bacon e batata frita Então, dentro dele tem uma fatia de bacon e uma fatia de batata frita Esse hambúrguer Portugal Bom, então, esses são os países que eu passei nesses 50 anos Espero que vocês gostem de tudo Cuidado com o Salvador Esse é realmente trigo Eu fumi, não tá, não tá tão acimentado Esse aqui é comer e entrar no trailer Se você comer o Salvador, você vê que tá aqui É comer e compilar o show de vocês É, enfim Então, a gente tá servindo esses agora, daqui a pouco sai mais e tal E aí, por aí tem salgadinhos e coisas assim, tá? Cerveja, vinho, cachaça, enfim Bem-vindos Obrigado por estar presente Mas eu agradeço muito especial à banda E sempre foi meu sonho ter uma banda de rock No meu aniversário, a primeira vez em 50 anos Inclusive!